Olá galera, espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é o Arthur trazendo mais notícias no mercado de criptomoedas. Dessa vez estou utilizando o site de Daylo Road com o tema Governo da Índia se prepara para acelerar a lei que poderia banir a criptomoeda, segundo o relatório. É uma notícia que não é boa, né? Banir a criptomoeda do país. O governo da Índia está querendo tirar as criptomoedas privadas do país para regulamentar, para aprovar a sua criptomoeda digital. Então, é por isso que eu falo que o investimento em criptomoedas é um investimento arriscado. Não sabemos o que poderá acontecer com o mercado daqui a um tempo. Precisa ter uma regulamentação mais clara. E é uma coisa que as empresas de criptomoedas pedem para os governos. O processo que a Ripple está enfrentando aí não é à toa, mas é uma tentativa de tentar regulamentar a criptomoeda, penso eu. Vamos ver aqui a notícia. Um projeto de lei que poderia proibir o uso de criptomoedas privadas na Índia está sendo acelerado pelo governo do país. De acordo com o relatório, o governo provavelmente usará uma nota de ordenação ou um atalho que contorne o parlamento do país para aprovar uma proposta apelidada de criptomoeda e regulamentação da lei oficial da moeda digital de 2021. Ou seja, essa lei parece que vai ser aprovada de um jeito ou de outro, entre aspas. O governo pode seguir o caminho da regulamentação para aprovar a criptomoeda e a regulamentação da conta oficial da moeda digital. Ou seja, quer banir as criptomoedas para aprovar a sua moeda digital. Por que não regulamenta? Não sei por que eles não regulamentam. Eles preferem banir o mercado privado de criptomoedas. E aqui na notícia também fala, o governo está firmemente convicto que deseja introduzir a lei dentro de um mês, após a liberação do decreto. E a Índia é um mercado de criptomoedas muito importante. Porque é a segunda maior população mundial, se não me engano, é a segunda maior. Só perto para a China. Aí vem o governo e bane o mercado de criptomoedas de empresas privadas. Vai colocar só a moeda governamental lá? De acordo com o boletim, o projeto de lei visa proibir as criptomoedas privadas na Índia e fornecer isenção apenas para moedas que promovam a tecnologia subjacente da sua criptomoeda e seus usos. O projeto de lei também visa facilitar o desenvolvimento da moeda digital oficial do país sobre a governança do governo federal lá da Índia. Se o projeto for aprovado, a Índia se tornará o único gigante asiático que proíbe criptomoedas privadas em vez de regulamentar o setor. Então não é uma notícia muito boa, gente. A Índia já está começando com isso. Quais serão os próximos países a banir o mercado de criptomoedas? Por isso que nós precisamos ficar atentos às notícias para ver quanto vai surgir uma regulamentação mais clara do mercado. Tenho notícias aqui boas de criptomoedas. A Visa, a Binance, a PayPal tentando trazer o mercado de criptomoedas para o varejo. O Elon Musk tentando negociar seus carros elétricos com o Bitcoin nos Estados Unidos. E vamos ver aonde isso vai parar. Quem entra agora no momento arriscado vai ter um lucro exponencial, com certeza. Agora quem começa a entrar nas criptomoedas a partir do momento que ela é regulamentada, aí o lucro às vezes não vai ser tão grande assim igual é nesse momento. Quem pega no começo arrisca mais, logo o retorno é maior. Então espero que vocês, não sei se vocês gostaram da notícia ou não gostaram, não é uma notícia boa, mas fiquem atentos aí ao mercado. Vamos ver o que acontece com a regulamentação das criptomoedas. Um abraço e até a próxima.